Eu estou de volta para mais uma super live, uma livecast. Hoje eu vou receber aqui Tiago Tecar, o brabo rapaz, esquece! E o homem vai trazer aqui algumas senhas poderosas para você viver o melhor ano da sua vida até então. Quem acredita que pode viver o melhor ano da sua vida até então, até aqui, escreva assim ó, eu, vai, escreva aí ó, eu, olha o Tecar aí, Tecar diretamente da França, parou o que ele estava fazendo lá para atender meu pedido de falar com vocês aqui. Então assim ó, de verdade, vocês precisam ser muito gratos a esse cara que vai compartilhar um conteúdo extraordinário, extraordinário com você agora. Vou pedir uma coisa para vocês, bora mandar essa live, assim ó, para umas 30 pessoas cada um, bora cada um mandar aí para umas 30 pessoas, bora! Essa semana nós já tivemos live com Tony Allison, já tivemos com Reinaldo Zanon, já tivemos com Sérgio Bertolucci. Hoje é dia de receber aqui, Thiago Tecar e quem será o próximo convidado, hein? Todos os dias às 10 horas. Mandei para 30 pessoas e fala assim, decolei 21. Nossa, rapaz! Ó, direto de Luxemburgo, o Leandro está aqui nos assistindo, o Alex Oliveira está aí na área também. E aí, grande! E aí, tudo bem? Como é que você está, meu irmão? Bem demais, e você? Opa! Aqui em Paris já é 2h15 da tarde, já. 2h15 da tarde, né? É, tem uma diferença. Aqui eu vou comemorar o Réveillon antes hoje, hein? Já vou começar o ano na frente, hein? Corre atrás! Vou dar um jeito de comemorar antes também, enquanto é 8 horas que eu já começo. E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, pô. Fera demais. Opa! Maravilha, meu irmão. Só estou chateado com você por um motivo só, cara. Só um motivo que eu estou chateado. Coia, fala aí. Pô, você não comprou a Ferrari comigo? Ela está de brincadeira, né, meu? Eita, rapaz! Bora resolver isso, então. Na próxima você vai comprar, na próxima você compra, não tem problema. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Uma das histórias mais fodas, poderosas, inspiradoras que eu escutei esse ano foi desse cara aqui, ó. Foi um pano na câmera aqui, gente. Cara, passei até a ficar brincando em outros momentos. Eu falei, o Tecata como! Esquece! Esquece, está estourado. Não, porque assim, ó... Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem pessoas que chegam, que conquistam determinadas coisas na vida e ficam, sabe, um pouquinho escrotos, um pouquinho bobos. Tecata não é esse tipo de cara. E até porque a história dele não permite. Não permite ele ser prega. É uma história espetacular. E, Tecata, estou fazendo essas lives aqui às 10 horas porque a minha ideia é descobrir os hábitos dos bilionários, dos milionários, das celebridades, dos atletas de elite. E eu estava falando com o pessoal do meu mastermind, que eu estava mentorando antes de conversar contigo aqui. O seguinte, eu falei, ó, vamos lá pra live porque esse é um cara que o pessoal até tatua o rosto dele. Tem homem tatuando o rosto dentro do corpo. Tem, tem, tem. E, cara, eu quero saber. Eu vou falar pouco aqui hoje. Eu quero escutar porque eu quero saber um pouco aí da sua história. Como começou, serão 40, 50 minutos aqui que eu tenho certeza que vão passar voando. Mas vê se entrega pra gente aí um pouco disso porque cada detalhe que o pessoal tem passado aqui essa semana tem sido fundamental. Depois eu vou pegar isso aqui e vou colocar no meu canal do YouTube pra gente poder eternizar esses ensinamentos aqui. Legal. Fera demais, cara. Fera demais. Você sabe que, voltando ao assunto da Ferrari, que eu vi que você pegou a Ferrari agora. E quando eu peguei a minha primeira Ferrari, eu fiz uma reflexão. Você vai fazer agora daqui pra frente com essa mesma reflexão, cara. Você tem noção, no mundo, quantas pessoas tem uma Ferrari no nome? Porcentagem de pessoas? Cara, eu vou te falar. Parece que no Brasil, dessa 458, só tem 94. Não, não. Você pode pegar a Ferrari no mundo. No mundo. Eu não sei te dizer a resposta, tá? Mas porcentagem. Quantas pessoas no mundo tem uma Ferrari no nome porcentagem? Zero, 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 vírgula zero, 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 um por cento. Isso é uma dessas pessoas. Tem noção disso? Como se é um cara vitorioso, né? Tem noção, cara? Top, top. Parabéns. E assim, TK, eu conquistei muitos bens materiais, mas muitos bens materiais que são admirados pelos outros, mas que não eram, que não eram um sonho pra mim. Então, assim, a Ferrari mexeu muito comigo por isso. Não pelo bem material em si, mas por perceber assim, cara, eu tô pilotando o carro mais desejado do mundo e que era o meu sonho. O pessoal fala de Lamborghini, fala de não sei o que, cara, passa, compra também, mas... E eu tive o sonho de ter uma Lamborghini, meu sonho era ter uma Lamborghini, sonho de criança, uma Lamborghini. Eu cheguei na Lamborghini. Só que a Ferrari é uma mitologia, um negócio, tipo assim, cheguei no topo. Aí vai ter pessoas que vão falar, pô, mas existe Bugatti, existe outras marcas que são mais... Realmente, no mundo, no Brasil, pro brasileiro, Ferrari é Ferrari. Tipo assim, Ferrari é o top. Então, não é questão do bem material, é a conquista de ter. É porque assim, né, Teca, talvez alguns aí não me conheçam. Eu sou o cara que tive Fiat 147, Scots R3. Eu mais empurrava esses carros do que eles me empurravam. Eu lembro que eu tinha um Voyagezinho, que eu pegava o... Eu e um amigo meu da igreja, a gente pegava álcool de farmácia da mãe dele e colocava no Voyage pra poder dar um... Pra dar um... Pra dar um... Pra dar um estouro e não dar mais. Pra dar um estouro a mais. Eu tive um gol geração 3, 97, cor violenta. Aquele que depois só você tá tacando fogo pra se livrar disso. É... Que você não consegue... Acho que nem o Teca consegue vender um gol. Aquele gol geração 3, cor violenta. Nossa, aquilo é feio. Na época era bonito, agora ficou feio, né? Ficou feio. Eu comprei um Chevette agora. Peguei um... O meu primeiro carro foi um Chevette. Aí eu comprei um Chevette. Quando eu peguei a Ferrari, eu peguei um Chevette, tá reformando. Pra me lembrar sempre de onde que eu vim. Quando eu estiver me achando muito, achando que eu sou o cara, que eu sou isso e aquilo, eu vou no Chevette, entro lá e lembro da minha origem, de onde que eu vim. Eu vim daqui, ó. Então eu comprei um Chevette pra isso. Justamente pra me colocar... Pra colocar no meu lugar. Ó, se põe no seu lugar, você não é nada mais que ninguém, né? Porque eu comprei Chevette pra isso. Vocês estão entendendo, gente, o que é o TK? O TK é o cara, tipo assim, gente da gente. Ele é um cara, assim, que... Cara, eu... Por onde eu passo, eu indico, eu falo. Eu tenho alguns amigos também que são donos de loja de carro, mas eu falo, mano, nem adianta ficar com ciúme. Porque eu gosto do cara, a energia do cara é muito foda, é muito diferente. E o TK, já conheci muito com ele, já apareceu no meu Mastermind, mas assim... Eu ia aparecer de novo, é que eu não debati as datas, né? Eu ia de novo, é que mudou a data e eu não consegui, mas eu ia de novo. Mas o próximo eu vou, pode me convidar que eu vou, pô. O maior prazer. É que assim, o TK hoje já não é mais loja de carro, né? Hoje eu ultrapassei, hoje... Hoje eu levo a dica pra galera, porque da onde eu vim que eu vou contar minha história aqui, da onde eu vim, onde eu cheguei. Então, pô, meu Instagram... Até teve um seguidor que falou assim, pô, TK, você não faz um sorteio, não faz um joguinho aí. Falei, cara, o que eu coloco na minha página diariamente é muito mais valioso que isso. Dou dicas. Eu mostro o valor de uma família, mostro o que o pobre pode vencer também. Então, pô, tem muito mais dicas, muito mais importantes, muito mais legais do que um joguinho, um sorteio. Uau! Isso é verdade, né, TK? É assim, pessoas que chegaram lá, tá faltando esse tipo de gente pra poder anunciar a palavra, pra poder falar sobre os valores principais, que é o valor da família. Eu vi uma postagem sua, eu fiquei parado nela, né? Porque você tá com sua filha, e aí você tá adiante do castelo, e tá rolando a música, né? Sim. Eu, quando eu choro normal, eu invento que tô chorando, porque pra mim é obrigatório chorar em frente o choro. Não, legal, porque era demais. Mas é então, como é que foi, né? Pra quem não conhece minha história aí, vou contar um pouquinho. Eu, pô, eu vim de uma família muito pobre, minha mãe separou do meu pai, é o que eu falo na minha palestra, né? Você, você, as pessoas que estão próximas a você, seu pai, sua mãe, seu irmão, elas vão refletir as suas escolhas. Se você fizer boas escolhas, você vai dar boas coisas pras pessoas que estão próximas a você. Se você fizer más escolhas, essas pessoas que estão próximas a você vão sofrer. Você assistiu a minha palestra e você viu que eu falei isso lá. Então, meu pai e minha mãe, eles se separaram. Então, eu não sei os motivos, mas eles tiveram uma má escolha na época e isso refletiu na minha vida. Então, pô, quem que as pessoas que meu pai e minha mãe mais amavam? Eu, filho. E eu fui a pessoa que mais sofri com as escolhas deles. Então, vocês têm que tomar cuidado com as escolhas que vocês vão fazer na vida de vocês, que as pessoas que vocês amam vão ou sofrer ou vão ter vantagens com isso. Por exemplo, a minha filha hoje, com as minhas escolhas, ela é se dando uma escola paga. Ela já visitou praticamente todas as Disneys do mundo, só viaja de primeira classe. Porque eu sempre, quando eu vou fazer uma escolha, eu falo qual que é a escolha que vai ser melhor pra minha filha, entendeu? Então, meu pai e minha mãe se separaram e meu pai era uma pessoa bem de vida. Ele era engenheiro da Uzi Minas, da Cozipa. Inclusive, eu sou mineiro porque, na época, ele tava trabalhando na Cozipa. E aí, separaram e minha mãe e meu pai foram comprar cigarro e nunca mais voltou, né? E aí, aquelas histórias. E aí, minha mãe conheceu... Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Aí, minha mãe conheceu uma pessoa, que era o meu padrasto. E essa pessoa, ele era um cara que tinha vício em droga. Ele era uma pessoa viciada. Então, cara, eu tive uma infância muito difícil. Por quê? Ele vivia seis meses bom e seis meses nas drogas. Seis meses bom, seis meses nas drogas. Então, eu em 16 anos, eu morei em 21 lugares diferentes. Então, pô, qual que é a sua origem? Você mora... Qual que é a sua quebrada? Todas? Eu ia perguntar, velho. Pô, eu morei... Cara, eu morei em todas. Eu morei, tipo assim, na Zona Leste. Eu morei em São Vicente. Cara, eu morei em muitos lugares. Eu contei uma... Pra me chegar nessa conta, eu peguei eu, minha irmã. Meu, vamos fazer as contas aqui. Deu 21 lugares, cara. Cheguei a morar... Estou saindo da cidade, lá na Casper Libera, um hotel, pô. Eu lembro quando eu cheguei nesse hotel, que eu fui morar nesse hotel. Naquela época eu passava muita fome, eu tinha muita dificuldade. E esse hotel servia café da manhã. Era um hotel lá na rua, na rua Casper Libera. Chamava Hotel Mediterrâneo. Não existe mais. Acho que não existe mais. E eu lembro que eu cheguei lá pra... Nesse hotel, eu fiquei feliz que tinha café da manhã. Falei, pô, tem café da manhã. Não durou uma semana, porque já não pagava as coisas que não tinha pagado. Já tinha que sair pela porta do fundo do hotel. Cara, negócio doido, 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 cara. E aí, quando eu estava com meus 15 pra 16 anos, eu entregava panfletos. Eu já me virava, né? Eu comecei a me virar com uns 12 anos. E eu lembro que eu pegava aqueles panfletos, entregava no farol. Fazia e me virava. Quando eu estava com meus 15 pra 16 anos, esse meu padrasto faleceu. Ele faleceu. E aí, cara, eu falei, meu, eu preciso tomar as rédeas da casa agora. Ser o homem da casa, né? E eu vim de uma infância muito difícil. E aí, eu arrumei um emprego de lavador de carros. Numa loja de carros. Comecei... Eu lembro quando eu cheguei nessa loja de carros. Lá na Vila Carrão. Lá na Conselheiro Carrão. Eu lembro quando eu cheguei nessa loja de carros. Cara, era um mundo surreal pra mim. Porque hoje a gente vê na internet, então... Um segundinho só. Escuta aí, gente. Lavador de carro. Panfleteiro. Lavador de carro. Não sei se vocês sabem. É o mesmo cara que no início da live falou que comprou a Ferrari. Comprou a Lamborghini. Cara, 5 milhões de seguidores. Pode continuar, Ivaldo. E aí, o que acontece? Hoje, o Neymar fez o navio do Neymar lá, certo? Todo mundo teve acesso. Todo mundo consegue assistir. Porque tá todo mundo vendo. O Cristiano Ronaldo comprou uma Bugatti nova. Todo mundo vê. Na minha época, eu tô falando isso de 1996, não tinha internet, cara. Então, eu não tinha acesso a nada. Quando eu cheguei nessa loja de carros, cara, eu falei... Cara, isso aqui é surreal. Isso aqui existe. Só BMW, Mercedes. Negócio surreal, cara. E aí, eu comecei a trampar de lavador lá. Comecei a trabalhar, fazer meu trabalho. E aí, um dia, teve uma virada... A primeira virada de chave na minha vida. Foi, eu conto, que foi um cliente. Que deu uma CB500 pro filho dele. O filho dele tinha 18 anos. Deu uma moto CB500. Eu tinha 16 anos. E eu olhei aquilo lá e eu fiquei... Cara, como assim? Tá dando uma moto pro filho? Isso existe? Era um negócio surreal. Era igual dar uma moto BMW hoje pra um filho, manja? E aí, eu falei... Cara, eu sou um merda na vida. Eu preciso ser alguém. Eu preciso fazer uma coisa pra mudar isso aí. Foi esse meu pensamento. Eu preciso mudar isso aí na minha vida. O que eu posso fazer? Só que eu não tinha informação. Igual aqui, nós estamos dando informação, passando informação pra galera. Eu não tinha isso aí. Qual que era o máximo que minha inteligência, na época, tinha com 16 anos sem acesso a informação nenhuma? Vou juntar dinheiro. Vou começar a trabalhar. Vou começar a fazer bico e juntar dinheiro. E aí, eu arrumei um bico de garçom aos finais de semana. Então, eu trabalhava segunda sábado de lavador e aos finais de semana de garçom. E eu juntava, pegava eu, minha irmã e minha mãe, nós juntava o nosso dinheirinho, pagava aluguel, água, luz, o básico ali e o resto eu juntava, cara. Juntava, não fazia nada na minha vida, nada, nada. Só juntava dinheiro, não fazia nada. Você fala assim, vamos comer uma pizza ali, não vou. Era só o básico. Eu só puxava, era aqui, ó. Respirava que era de graça. Vamos respirar que é de graça. E o básico, cara, o que é o básico? Arroz, feijão e é isso. E aí, depois, eu passei pra motorista, de lavador eu passei pra motorista. E eu saí do meu 180 reais por 300 reais. E aí, foi uma expertise minha na época, coisas que poucos têm. Eu continuei com a minha vida de lavador de carros. Mesmo eu ganhando quase o dobro, eu continuei com o mesmo padrão de vida. Mesmo jeitinho, juntando grana, fazendo as mesmas coisas. Não me empolguei, não fiz nada. E aí, passou mais alguns anos, eu passei pra vendedor de carros. Quando eu passei pra vendedor, eu descobri que eu tinha um dom, vender. Eu não sabia que eu tinha esse dom. Na verdade, é um dom que eu adquiri, que eu vi que era a chance da minha vida, de mudar de vida, era aquilo. Então, eu fui de cabeça, fui com o meu máximo. E aí, eu saí de um salário de 300 reais, com um salário de mais ou menos uns 5 mil reais. E aí, foi aonde eu tive a expertise do negócio, que eu continuei com a minha vida de lavador de carros. Mesma vida que eu tinha, juntando dinheiro, fazendo as mesmas coisas. A minha mãe trabalhava de faxineiro nessa mesma loja. Então, eu era lavador, motorista, depois vendedor. E minha mãe trabalhou de faxineira por esse período, nessa loja de carros. Mesmo período. Quando eu passei pra vendedor, Paulo, aí o que acontece? Eu consegui ter um pouco mais de informação das coisas, entender um pouco mais. É o que eu falo, se eu compro um curso seu, assisto você, eu aprendo. Eu vou aprender muito mais rápido. Eu tive que aprender acontecendo as coisas na minha vida, entendendo? Olhando um, olhando o outro, vendo acontecer aqui, ali. E aí, quando eu passei pra vendedor, eu falei, Mano, peraí, meu, eu não preciso chegar nos meus 70 anos pra ter um dinheiro. Eu posso trabalhar esse dinheiro, igual eu tô fazendo aqui o dinheiro do meu patrão, trabalhar pra mim. Eu posso comprar e vender carro pra mim. Pô, acabei de comprar um, comprei um carro, vendi um carro, ele ganhou 30 mil de lucro. Por que que eu não posso fazer isso pra mim? Eu tenho que fazer isso pra ele. Ele me dá uma porcentagem. E aí, eu já tive essa virada de chave. Eu falei, agora eu preciso estipular uma meta. Vou estipular uma meta de valor pra eu poder pedir a conta e trabalhar por conta. Quanto? Na minha época, eu falei, pô, vou juntar 100 mil reais, cara. 100 mil. E aí, eu demorei. E aí, eu já tinha juntado uma graninha, um pouquinho, não muito, mas já tinha juntado, porque de lavador, motorista, eu já tinha juntado uma quantia. E aí, cara, vendedor, a milhão vendendo, vendendo e juntando dinheiro, juntando. Não fazia nada, só juntava grana. E aí, eu demorei 11 anos. Quando eu entrei na loja de carros, em 96 até 2007, quando eu saí, foram 11 anos que eu abdiquei minha vida, que eu não fazia nada, eu só sobrevivia. Eu não vivia, eu sobrevivia. Tem a diferença de você viver e sobreviver. Então, eu puxava o ar, respirava, soltava. O que que eu precisava? Um desodorante? Tem que passar. Vou comprar um desodorante e vamos. Roupa, se alguém me desse. Meu ex-patrão me dava muita roupa, eu aceitava, usava de bom grado, não tava nem aí. Eu não queria gastar. E aí, eu juntei meus 100 mil reais. Não, eu era muito pão duro, cara. Você não faz ideia como era pão duro. Se eu saísse da minha meta, assim, ó. Eu tinha uma meta. Se eu saísse fora e, pô, eu passava mal depois. Cara, eu tava muito predestinado a fazer aquilo. Eu lembro um pouco antes, quando eu era motorista, pô, eu ia almoçar. O que que eu fazia pra não gastar dinheiro, cara? Eu comia, sabe o gibizinho? Já viu aquele gibi? É, depois eu... É um doce de amendoim bem doce. Eu comia aquele gibi, pagava 50 centavos e bebia água. Aquilo estufava, cara. Eu tava tranquilo pra aguentar. Meu Deus do céu. Só pra vocês entenderem, gente. Eu... Cara, depois você vai entendendo, né? Mas eu tive um momento, assim, como o TK, de subir de nível de faturamento, ô TK, e não mudar nada. O pessoal não entendia. Cara, teve um... Teve um momento da minha vida que eu devia um milhão de reais, pra quem não conhece. Tive água cortada, luz cortada, telefone cortado, amigos cortados, porque os caras saem de perto, né? Como percebe, se ferrou. Dormindo no chão do apartamento de 20 metros quadrados, com a minha esposa e com o meu filho. Era quarto, cozinha, banho, tudo no mesmo lugar, né? É isso aí. Só o que era separado. E o que acontece? E eu tinha calculado que eu tinha pagado muito juros, e por isso eu tinha... Um dos motivos que eu tinha me ferrado. E eu falei, cara, a partir de hoje eu só pago à vista as coisas. Só à vista. E eu passei literalmente cinco anos e meio, sem nenhuma exceção. Se eu precisasse dormir no chão, mas eu dormia, mas eu não comprava parcelado. E aí foi engraçado, quando eu comecei a faturar muito, eu lembro de ter recebido a ligação do pessoal do PagSeguro, que eu falei, cara, eu quero saber o que tá acontecendo. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, é que tem mais de um milhão de reais aqui, e tem seis meses que vocês não retiram esse dinheiro. E eu falei, não, é obrigado a tirar? Eu falei, não. E os meus amigos ficavam indignados, porque os caras falavam assim, cara, você é louco, por que você não coloca esse dinheiro pra render? Nem que seja na poupança e tal, que não sei o quê, na época eu não rendia nada no PagSeguro. Tem muitos anos isso. Aí eu falava assim, cara, você tem quanto investido? Ele falou, não, eu não tenho ainda. Não, então você não é referência pra mim, deixa lá. O negócio é juntar. Com o tempo. É, você tem aquele medo, né? Você tem aquele medo, né? É, exato, cara. Hoje a gente sabe. Tem coisa que você... Precisa passar, você precisa passar. E assim, tem coisa hoje que eu entendo, que você é muito burro se você parcelar, e tem coisa que você é muito burro se você não parcelar. Hoje eu entendo melhor o jogo. Só que o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, o sucesso tá sempre ligado a exageros em determinados momentos, a intensidade. O que que o TK falou? Isso. Foi intenso. Todo dia. Isso foi intenso. É o todo dia. Ontem eu bati 1.850 dias, correndo 5 quilômetros sem falhar nem um dia. São mais de 5 anos. E eu tenho visto o tanto que o hábito tem mudado a minha vida, tem transformado. Mas vamos voltar, TK. Queria só fazer esse adendo aí. Não, legal. Aí eu passei pra vendedora e cheguei no meu 100 mil reais. E aí quando eu cheguei no 100 mil reais, eu pedi as contas pra começar a trabalhar por conta. E aí você vê como é que é o negócio. Eu tinha 27 anos, eu podia comprar ou uma BMW Zero, quilômetro, e ser o cara bambambando a minha quebrada, ou eu pegaria esse dinheiro e comprava 3, 4 carros populares e continuaria no anonimato ali, uma pessoa normal. Então hoje você pegar cada 10 jovens aí, 9, vai querer comprar BMW Zero e chegar grandão lá na quebrada, que eu venci na vida. E eu tinha... E a minha vontade de crescer era tão grande que eu falei... Sempre eu tive estratégias. Com a minha capacidade que eu tinha na época, então a minha capacidade na época minha foi o máximo que é juntar dinheiro. Eu fui... Como diz o Pablo Marçal, os códigos, né? Vai abrindo. Fui pegando os códigos. Fui pegando os códigos sozinho. E aí eu cheguei e falei, cara, agora eu vou trabalhar por conta. E aí eu peguei, pedi as contas do meu trabalho, comprei os carros, 3, 4 carros, 4 carros populares. Primeiro mês eu ganhei 30 mil reais, cara. Primeiro mês eu ganhei 30 mil reais. Eu saí de um salário de 5 mil, uma média de 5 mil pra 30 mil. Ali, cara, eu falei, meu, achei o ouro. Achei o ouro, achei o caminho. Vou ser rico, vou virar um cara rico. Então é o que eu falo, se eu quebrasse hoje... Gente, quantos anos pra juntar 100 mil? 11 anos pra juntar 100 mil. Quanto você faturou no primeiro mês? 30 mil líquido, tá? 30 mil líquido. Sobrou 30 mil líquido em um mês. Não, e aí eu fui no podcast do Alfredo Soares e ele falou, cara, até repil, agora ele me falou, descreve isso aí em palavras. O que você sentiu em palavras? Cara, eu lembro que eu, assim, eu fiquei ansioso, deu uma ansiedade em mim, cara. Quando eu peguei que eu ganhei 30 mil reais no primeiro mês, a tua palavra é ansiedade. Porque eu sabia que eu ia ficar rico. Ali eu vi que eu ia ser um cara rico. Só que eu tava no meu primeiro mês. Só que me deu um negócio assim, eu falei, cara, eu vou ser rico. E eu falei, achei o ouro. E aí eu comecei, cara. Comecei a comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, e fui crescendo. Fui crescendo. Em seis meses, seis meses mais ou menos, eu montei minha primeira loja. Seis, oito meses, montei a primeira loja de carros da Tecar Veículos, que era uma lojinha pequenininha, que foi a primeira loja que eu montei. E aí depois disso aí, em 2012, eu ampliei essa loja. Deixa eu ver só o que tá me mandando aqui. Peraí. Eu ampliei essa loja. Um grande abraço. Um abraço, Sérgio Bertolucci. Aí eu ampliei essa loja em 2012. Aí eu tava com uma loja legal, uma loja grande. tava com a minha vida feita. Tava com a minha vida feita. Não tinha mais pra onde ir, não tinha pra mais onde eu crescer. Tava com a vida resolvida. Um cara que saiu do zero, do menos um, e tava lá ganhando meus 50, 60 mil reais por mês com uma loja de carros. Certo? E aí eu fiquei confortável nessa situação aí por uns três anos, mais ou menos. E eu não ia sair dessa situação, Paulo. Eu não ia sair, porque é assim, como eu saí de muito lado de baixo e eu conquistei isso, eu falei, cara, eu não quero mexer mais. Isso aqui tá bom pra mim. Eu tenho medo de eu crescer mais e dar errado. E aí aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida que foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida. Olha que coisa louca. Uma coisa muito ruim que foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida. Mas o quê? Eu fui assaltado, entrou três pessoas armadas na minha loja, que eu tinha, entrou armado, colocou o revólver na cabeça da minha mãe, colocou o revólver na cabeça dos meus vendedores. Eu não tava na loja naquele momento. E me roubaram dois carros e ali eu perdi o chão. Ali eu perdi o chão, eu falei, cara, acabou, minha vida acabou aqui, eu não sei o que eu vou fazer mais da vida. Eu não posso ficar mais aqui, eu não tenho segurança, vou roubar outros carros, a seguradora não queria renovar o seguro porque já tinha sido roubado. Ali acabou o chão. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fui obrigado a sair da zona de conforto. Fui obrigado a sair da zona de conforto. Então, quantas pessoas aí não tão na zona de conforto hoje aí, achando que tá legal o que tem e às vezes falta um empurrão pra poder sair. Eu não fui pelo amor, eu fui pela dor. E aí eu aluguei um ponto novo, porque eu fiquei com medo de ser assaltado lá, aluguei um ponto novo e montei a TK que hoje todo mundo conhece. Então, se eu não tivesse sido assaltado, eu não estaria aqui onde eu tô hoje, eu estaria naquela loja de bairro, igual a outra, várias outras. Então, aconteceu isso comigo, eu tive que sair da minha zona de conforto e montei a loja TK hoje. E aí, como é que foi? Pô, idealizei, falei, vou fazer uma loja padrão TK, uma loja padrão que não existe. Quando eu montei a minha loja em 2016, a TK, não existia, cara. Coloquei um lustre, coloquei um piso fenomenal. Então, fiz coisas que não existia, ninguém fazia na época que eu quis inovar, até um seguidor meu falou, pô, tem uma empresa de tal coisa, o que eu posso fazer pra me destacar entre as outras empresas? Eu falei, cara, você tem que fazer alguma coisa que ninguém fez ainda, algo diferente que ninguém fez, tem que ser diferente. Ah, o que? Não sei, para pra pensar. TK, é legal, né, porque aí, quando você muda, quero que o pessoal, quero que vocês entendam o seguinte, o pessoal sempre me pergunta qual é a grande chave pra mudança de hábito. eu sempre digo, cara, eu posso falar dois dias sobre isso, mas a maior chave de todas está em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai pro lugar que eu te mostrarei. Ali Deus falou sobre pessoas, sobre ambiente e sobre visão, TK. o lugar mais terrível pra pessoa prosperar geralmente é onde ela nasceu, é onde ela foi criada. Você que está nos assistindo aqui, agora você está assistindo o TK falando a história dele maravilhosa, você está escutando eu falar da minha, aí daqui a pouco você dá uma de doido como eu e o TK fomos um dia e você inventa que você vai ser rico, que você vai andar de Ferrari, que você vai... Chega falando essas loucuras pra você ver rir. Não estou quebrado como diz o TK. Esquece, nem gasta tempo, nem gasta energia. Você precisa entender o seguinte, mesmo que você more na quebrada hoje, mesmo que você more num local extremamente humilde, eu nasci na cidade mais pobre do Distrito Federal, cara, a primeira coisa que você quer mudar, cara, você precisa entender sobre pessoas. É melhor você ser um idiota na mesa de pessoas extraordinárias do que você ser uma pessoa extraordinária na mesa de pessoas idiotas, de pessoas que não querem crescer. Então, pro seu ano novo, já aproveita essa história do TK aqui pra você ficar ligado nisso. Cara, e qual mesa você vai sentar? Porque assim, TK, a palavra que sai da nossa boca determina a mesa que a gente senta. E a mesa que a gente senta determina o contrato que a gente fecha. Quando você viu na prática o que estava acontecendo ali com o seu patrão, como você falava na época, que eu falava, poxa, se ele ganha 30 mil assim, por que eu não posso ganhar também? Cara, você enxergou. Então, vocês precisam entender que novas pessoas, elas trazem uma nova visão. Vários de vocês, eu tenho certeza, estavam terminando o ano desanimados, mas aí o TK contou a história dele e aí você pensou assim, caraca, esse cara estava 10 vezes pior do que eu estou hoje. Pior. Então, é possível para mim. Então, novas pessoas trazem uma nova visão. Novos ambientes, muito importante, TK, porque nós temos 11 milhões de receptores sensoriais e desses 11 milhões, 10 milhões estão ligados à visão. Então, eu sempre digo, a visão ativa o desejo. Então, você que está nos assistindo agora, talvez você está me conhecendo hoje, eles falam assim, poxa, o Paulo é um cara brega, está fazendo a live ali dentro da Ferrari e tal. Só que acontece, a primeira coisa, TK, quando eu tinha um chevette que eu estacionava um quilômetro de distância para os alunos não acharem que eu era um professor ruim, só por causa do meu carro, ninguém enchia meu saco. Ninguém. Eu, como sou um ex-pobre admitido, então, eu sou desses caras mesmo. É porque, porque, TK, porque eu já entendia há muito tempo que isso tem nada a ver com ostentação, tem a ver com mostrar que é possível. Não dá para ficar sentindo naturalidade, porque essas coisas de onde eu vim, elas não são naturais. De onde você veio, não são naturais. Então, quem já nasceu, se você falar, a minha filha fala, é a minha Ferrari, é a minha Ferrari. Então, a minha filha, ela nunca vai gritar, ficar loucubrada por causa de uma Ferrari, porque ela facilmente já nasceu dentro de uma. Agora, isso aqui é muito mais um símbolo de conquista para inspirar outras pessoas do que qualquer outra coisa. então, você que está aqui, achando, poxa, o problema é como sentar nessa... Nossa, eu vi essa pergunta aí. Eu vi esse comentário, aliás, eu ia falar sobre isso. Só pode mandar, TK. É assim, funciona mais ou menos assim. Pega essa visão, porque isso aqui é importante. Ah, meu, eu fui lá no Paulo Machado e ele não me deu moral. Pô, fui lá, nem olhou na minha cara e não me deu moral. não tem que ficar chorando não, cara, eu tenho que ir lá conquistar. Eu tenho que fazer por onde ele vai me notar quem eu sou por minhas atitudes. Então, eu fui num podcast de um amigo meu, ali é amigo meu, e ele falou para mim, pô, meu, um dia eu fui na sua loja para fazer um vídeo com você e você não fez, fiquei chateado, eu falei, então, eu não estou aqui hoje. Então, eu estou aqui hoje porque você fez por onde para você ganhar seu espaço e eu estar aqui hoje. Então, como é que vai sentar em mesa, estar nessas mesas? Com atitudes, ambientes que você anda, pessoas que você anda, é atitudes que você toma, quem você é, você vai chegar. Não adianta você chegar na porta de uma festa e pedir para entrar. Você tem que ter atitudes para você ser convidado. Então, é isso, atitude, com quem você anda, quem que você faz, como é que é a sua rede social, o que que você posta, você posta quem, onde você quer chegar. O pessoal fala muito de geração de valor hoje, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem gente que, aqui em Alphavíde, tem uma mania, eu estou aqui para servir. Pô, legal. Só que tem gente que quer servir, mas não serve para nada. Tipo assim, o cara, pô, estou aqui para ajudar. Pô, está para ajudar? Mano, esse capim alto aqui, o que você está fazendo? Cara, porque assim, se você não pode ajudar com aquilo que você estudou, o cara, ajuda com a força do seu braço. Só que, se você quiser sair da força do seu braço, deixa eu te falar uma coisa, aprenda a entender que as maiores, as coisas mais sábias que eu aprendi na minha vida, eu tirei da minha bunda. Aí o cara fala assim, pô, Paulo, como assim, Paulo? Tirei da minha bunda. Sim, a bunda sentada. Outra caiu, andava 5, 6, 7 quilômetros para chegar 7 horas da manhã no cursinho. Aí eu chegava no cursinho e aí eu ficava de 7 da manhã até as 23 horas. Cara, eu estava 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia. Eu já fiz milhões em pelo menos, eu falo lá na minha bio 7, mas na verdade são 12 áreas. Por exemplo, eu já fiz milhões em construção civil, eu já fiz milhões com imobiliária, eu já fiz milhões passando em concursos, eu passei 14 vezes em 14 estados no concurso de cartório, dando aula em preparatório para concurso de cartório, eu já fiz milhões em leilão, eu já fiz milhões na advocacia, eu já fiz milhões ensinando as pessoas como construir hábitos com centros de eventos em vários negócios. Agora, tudo, TK, fazendo o quê? Escutando pessoas como você, escutando pessoas como meu sócio, Jangue, que é um dos 100 homens mais ricos do Brasil, escutando pessoas como o Pablo, que é meu vizinho aqui de condomínio, que é uma pessoa extraordinária, escutando o Paulo Zeeira, que também é vizinho nosso aqui, que é uma pessoa extraordinária, aprendendo conhecimento, sabe, assim, e não é qualquer conhecimento, viu, TK? O que você aprendeu lá com o dono daquela loja é mais importante para efeito de prosperidade do que eu aprendi em cinco anos na faculdade de Direito. Você aprendeu uma coisa que eu chamo de CDR, conhecimento direcionado para a riqueza, que é aquilo que eu comecei a ensinar, você começou a ensinar através das suas mentorias, e muita gente na internet acha que é um, sabe, um hypezinho, uma coisa boba, mas é que nós aprendemos o que, TK? Que são justamente esses detalhezinhos que mudam o jogo. fala um pouquinho sobre conhecimento direcionado para a riqueza, TK? eu ia pegar um gancho, conhecimento mais hábito, conhecimento mais hábito, olha isso, gente, eu tive três hábitos na minha vida, três hábitos, que você fala muito de hábito, e essa virada chave do hábito eu peguei com você, eu não enxergava isso, então eu tive três hábitos na minha vida, conhecimento menos, hábito menos conhecimento, então eu tinha hábito, mas não tinha conhecimento, fiquei 11 anos para juntar 100 mil reais, o hábito ali, vou juntar, vou juntar, vou juntar, vou juntar, 11 anos para juntar 100 mil reais porque eu tinha o hábito, mas não tinha o conhecimento, certo? Aí depois, o segundo hábito que eu tive, o segundo hábito que eu tive foi vender, eu compro e vendo todos os dias, compro e vendo todos os dias, todos os dias, então faz 15 anos que eu compro e vendo todos os dias, então eu já tive ali um hábito com conhecimento, conhecimento, foi onde eu fiquei rico, hábito com conhecimento, e o terceiro, eu falo em uma próxima live para vocês, deixar vocês curiosos, não tem graça, a próxima live em mim, eu falo para vocês, mas hábito sem conhecimento, 11 anos para juntar 100 mil reais, hábito com conhecimento, compra e venda, do network, eu fiquei rico com aquele hábito, faz 15 anos que eu acordo, todos os dias, compro ou vendo, compro ou vendo, compro ou vendo, tá bom, vamos para o terceiro hábito, terceiro hábito, internet, Instagram, faz 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, faz 6 anos que todos os dias, eu tenho duas contas do Instagram, para poder fazer conteúdo, todas as duas contas, Tecar e Tiago Tecar, são conteúdos diferentes, Tiago Tecar é minha pessoa, é algo mais pessoal, e Tecar é algo mais profissional, mas também não pode ser muito amarrado, tem que ser algo legal, então faz 6 anos que todos os dias, hábito, Instagram, tem dia que tem conteúdo que dá bom, você fala, nossa, top, e tem dia que tem conteúdo que dá ruim, você fala, nossa, não está legal, lembrando que esses 3 hábitos que eu tenho aqui, os 3 hábitos, quando eu comecei a juntar dinheiro, era pouquinho, não era legal, comecei juntando 50 reais, 100 reais, quando eu comecei a comprar e vender carro, perto de hoje, era pouco, e quando eu comecei o hábito do Instagram, eu tinha poucos seguidores, poucas curtidas, pouco engajamento, e mesmo assim, eu continuei no hábito de fazer, então, se eu for começar a correr hoje, para perder a barriga, eu não vou perder a barriga agora, no primeiro mês, vou perder daqui 6 meses, então, é esse o hábito, o conhecimento. até cá, a Cleusa Wenaka, que está aqui, é uma senhora de 73 anos, eu estou, 1.850 dias, são mais de 5 anos, não conheço ninguém do planeta, que está, há mais tempo que eu correr no 5K, sem falar, nem um dia, já corri dentro de avião, para você ter ideia, agora em Tafora, mano, eu corri de novo, só que dessa vez, de tanto que o pessoal duvida, dessa vez eu filmei, e sabe onde que eu tive que correr? Porque era uma viagem internacional, e eu entrei no voo, tipo, 4 da tarde, eu falei, cara, lascou, eu tenho que correr, eu falei, me fudir, vou ter que correr dentro do avião de novo, aí eu lembrei do, eu lembrei do elíptico, eu falei, cara, eu estava tentando, mas voo internacional, cara, como é que você faz para sair correndo? É horrível. Aí eu fui para dentro do banheiro, mano, e fiquei 35 minutos, aqui, com o celular na mão, porque o celular marca, porque ele marca pelo movimento do braço, né? E aí, 35 minutos depois, eu dentro do banheiro, o pessoal... E ninguém foi lá te... Não? Cara, não acredita, o pessoal estava dormindo, era na hora do sono. E aí, ontem, cara, o que acontece? O que eu aprendi? Sucesso que você ainda não tem, depende de um hábito, ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, e sim aquilo que você faz todos os dias. Pessoas de sucesso fazem todos os dias aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. Aprendendo isso, a Cleusa aqui, que é a nossa aluna, mentorada, 73 anos, ela bateu antes de ontem, dia 29, aliás, ontem, ela bateu nada menos do que do que mil dias seguidos correndo. Mil dias? Mil dias, velho. Mil dias. Aí, porque o cara olha pra mim, é, né, fala extraterrestre, fala não sei o que, não sei o que, então fala da Cleusa aí. setenta, ela correu setecentos e vinte dias, dois quilômetros, e do dia setecentos e vinte, ela fala, agora dois tá muito fácil. Aí começou a correr quatro. Parabéns, 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 não é fácil não. Não é fácil porque eu tô tentando ter o hábito de correr com você, peguei essa visão com você, esse ano eu fui muito bem. Corri todos os dias, só agora chegou nas férias e eu perdi. Eu fui fraco. Trouxe o tênis, trouxe a roupa aqui, trouxe os shorts, mas tava muito frio, cara, e eu perdi, aí eu perdi o time, perdi um dois dias, aí eu voltei pro início, falei, não, agora a partir de janeiro, agora do começar o ano, eu vou focar de novo, mas eu nunca tinha corrido, eu odeio correr, não gosto, e eu peguei esse hábito com você, cara, de correr. Que massa, tem que cair, corrida, terapia e movimento, né? E muitas vezes o que falta pra galera é estratégia, porque, por exemplo, se você fala, poxa, tá frio, eu ia dar uma dica pra você justamente, pô, corre dentro do quarto. No quarto, ou então, cara, pô, é que antes eu vim pra cá, para eles eu tava na neve, eu falei, cara, como é que eu vou correr na neve? Mas é assim, quem quer, consegue, quem quer, se eu tivesse a mesma vontade que eu tava de juntar dinheiro, de comprar e vender carro, eu conseguia, entendeu? Então faltou um pouquinho ali pra mim, mas eu vou conseguir agora, nunca é tarde. A Cleusa falou aí, Paula, a partir de ontem comecei a correr cinco quilômetros. Toma essa aí, TK, pra servir de incentivo. TK, inclusive, deixa eu aproveitar que a gente tá falando aqui de conhecimento. No próximo sábado, já vai ser ano novo, né? Eu vou fazer uma coisa que eu tenho chamado de sala secreta. Cara, geralmente, era um eventozinho que eu fazia, cobrava 997 reais, dessa vez, eu vou cobrar 47 reais. É só pra tirar os curiosos daquelas pessoas que amam conhecimento. Vou ensinar as pessoas que querem criar um plano pra elas irem de 10 a 50 mil por mês. Porque, você falou uma coisa aí, cara, que foi foda pra mim agora. Tem muita pessoa que tem, cara, que ela é muito esforçada, sabe? Ela tem um hábito, mas ela não tem conhecimento. E tem gente que tem conhecimento, mas não tem hábito. E eu aprendi a juntar os dois, o conhecimento direto pra riqueza e, ó, tem gente que participou da adianta, falou assim, foi maravilhosa a aula secreta, Paulo. Legal. E aí, inclusive quem digita a sala aí, vai chegar um link pra você e você vai poder participar. Paulo, eu acho caro, não é pra você, pode ficar tranquilo, tá? É, pode ficar tranquilo. Mas, o colega até falou assim, Paulo, esse plano eu coloco qualquer negócio, sem dúvida alguma, inclusive eu vou ensinar quatro negócios que dá até pra você fazer milhão, mas não dá pra falar em milhão ainda, você sabe, TK? Eu não tenho nenhum negócio meu que fatura só entre 10 e 50 mil. Se eu começar a vender balinha, eu dou um jeito de fazer milhão, porque milhão tem a ver com mentalidade. Mas, assim, qual que é a importância, TK, de participar de eventos como esse, que nós vamos fazer aí, o que teria mudado na sua vida se você tivesse tido acesso a esse tipo de conhecimento antes? Cara, hoje a pergunta que me faz é o seguinte, qual o conselho que você dá pra quem tá começando a ter acesso à informação, cara? Se eu tivesse acesso à informação, as informações que eu tenho hoje, hoje eu tinha muito mais grana, eu tinha ficado rico muito antes, essas rugas aqui eu teria muito menos. Então, só pra você ter uma ideia, só pra vocês entenderem, eu cheguei no estágio que eu falei, nossa, cara, tô voando, tô, cara, cheguei no meu top, qual quando eu cheguei, quando eu tava com a minha loja lá que eu fui assaltado, lembra que eu cheguei no meu top? Aí eu fui assaltado, só que agora, graças a Deus, não aconteceu nada de ruim. Eu cheguei, eu falei, pô, cheguei no meu top, fera demais, aí eu comecei a ter acesso ao Alfredo Soares, Adib, Pabllo Marçal, comecei a ter essas caras, sabe o que eu vi? Eu falei, cara, eu tô na beira da praia, na areia ali, e tem aquele oceano ali pela frente, pra desbravar ainda, pra mim, cara, e eu, vambora, vamos que vamos, cara, vamos que vamos, você tá entendendo? Então é isso, então, por que tem que estar numa sala dessa, tem que ter o conhecimento? Porque enquanto, é o que eu falo, enquanto uns estão indo, pô, acordo domingo de manhã, vou assistir o jogo, vou jogar a bola com o pessoal da Quebrada, como eu sempre fiz, ou vou assistir o jogo do Palmeiras, do Corinthians, tem pessoas indo aprender, cara, e essas pessoas vão sair na frente, eu fui no evento do, eu fui no evento, tinha 4 mil pessoas lá, eu falei, cara, eu nunca fui num evento desse, tem 4 mil pessoas aqui, anotando as coisas, aprendendo, e eu e eu, domingo de manhã, eu ia jogar bola, lá no Lausanne Paulista, lá em Santana, pô, por que que se eu não tivesse essa informação de, ao invés de jogar bola, eu não ia aprender? Eu ia, pô, eu ia chegar muito mais rápido de onde eu cheguei. Uau. Então, você tá louco, eu fico brincando com a galera, né, sobre a Bíblia, tava lendo lá, Gênesis, Levítico, Número, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicos, Crônicos, Exes, Ademias, Esté, João, Salmo, Trovedo, Eclesiastes, Cantar, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amor, Abadias, Jonas, Mateus, Marcos, João, Matos, Apóstolo, Romanos, Coríntios, Coríntios, Coríntios 2, Galapos, Efésios, Filipenses, Colossos, Celso 2, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2, João 3, Judas e Apocalipse. Tá na igreja. Deixa eu dar um toque pra galera. Esses são 66 livros da Bíblia, 39 no Velho, 27 no Novo. Você pega o preâmbulo da Constituição, ele fala assim, nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a segurar os institutos dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução para 50 as controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federal Ativa do Brasil. Amém. Aí o pessoal fala assim, Paulo, o que que é o sucesso? É o seguinte, eu tenho certeza que se... Eu tenho certeza... Qual foi a faculdade que você fez, Taka? Eu me formei, eu ganhei uma bolsa na Unicid, me formei em Direito na Unicid, mas eu não aprendi, tipo assim, eu, cara, tava lá de corpo, a alma no cantado. Prefeito de riqueza, o que que valeu mais? O que você aprendeu no Direito ou o que você aprendeu na vida? O que eu aprendi na vida, na vida é que isso, eu não posso incentivar ninguém a não estudar, né? Mas se a pessoa tiver que escolher ou isso, aquilo, cara, vai pra prática. Nós somos os caras, cara, que nós estudamos, só que, cara, você precisa entender o seguinte, nós, cara, você tem que ser completamente obcecado por entendimento. Tem muitas pessoas que, às vezes, TK, elas acham que quando o cara fala assim, ah, o Bill Gates não fez faculdade, o fulano não fez faculdade, sim, mas ele estava estudando outra coisa, ele estava aperfeiçoando outra coisa. O TK consegue, tenho certeza, fazer uma faculdade de quatro anos só ensinando sobre carros. Imagina lá na sua mentoria que você dá pra donos de agência de carros lá, que inclusive eu falei. Cara, você tá louco? E agora eu tô pensando em contar os segredos, como é que eu estourei na internet. Tem as táticas que eu fiz, tem tudo. Então, quem quiser ir, quem quiser aprender como estourar na internet, igual fiz com a TK, começa a me seguir aí que o 2024, ativa as notificações que o 2024 vem granada, vem bomba aí. Já vou seguir aqui, Segue. Gente, inclusive... Vou contar meus segredos, hein? Como explodir na internet, filho. Quem da minha audiência aí não tá seguindo o TK ainda, já clica aqui, clica aqui em Paulo Machado Global, você seguiu o TK aí. E vice-versa, quem da TK segue o homem aí que o homem é brabo. A minha mentoria, que é a mentoria que eu dei, ele foi um dos professores de lá, o pessoal adorou. Eu nem te falei isso, o pessoal gostou demais da sua aula, foi uma das melhores. Dá pra não falar que é a melhor, porque é chato com os outros, né? Mas foi uma das melhores lá, foi fera demais. O pessoal curtiu, demais, cara. Demais, demais. Legal. Ô, caramba, pega meu Cielo de entrada, moça aqui. Ô, mora. Cueca da sogra, Cielo. Ó, então quem quiser saber os segredos da ideia, como é que eu estourei na internet com a TK, segue aí e ativa o sininho que o ano que vem já tá programado pra eu contar esses segredos. que eu vou falar com a TK. Eu vou falar uma coisa pra vocês, TK. Eu gosto de aprender com quem faz na prática, sabe? É porque, às vezes, a pessoa tem até um Instagram mais organizado, bonitinho, que não sei o quê, mas a pessoa não fez. Você falou uma das coisas aí que pra mim já chamou atenção. Cara, é todo dia. É todo dia. É todo dia. É a mágica do todo dia. O pessoal gosta da verdade também. Às vezes o Instagram é muito enfeitado. Aí é legal pra quem vende roupa, pra quem vende maquiagem, pra gente que tá tentando virar a chave da galera, o pessoal quer sentir a verdade. Tá assistindo nossa live aqui, tá vendo a verdade em você, vendo a verdade em mim. É isso que o pessoal quer ver. Se eu fosse muito travado, eu falava, pô, esse cara tá de conversa. Mas você sabe que depois que eu mudei pra esse digital, que eu comecei nesse mundo digital, que eu vi que eu tenho muito a agregar nesse mundo. Muito, cara, muito. Eu nunca tinha lido um livro na vida. Nunca tinha lido um livro na vida. Eu comecei a ler agora. Já li meu primeiro livro. Comecei a ler todos os dias. Hábito de ler. Falei, agora eu vou ter o hábito de ler. Todos os dias eu tô lendo. Porque só vai me agregar a isso. Eu cheguei no mundo, que a galera... É um mundo novo pra mim. Eu cheguei pequenininho. Mas a galera quer ver novidades. Tem que ter. Toda hora, cantor, não chega novidades. Não chega cantores novos, atletas novos. E no mundo digital, o pessoal quer ver novidades. E eu acredito que eu sou uma das novidades no mundo digital. Então, tipo assim, eu preciso me preparar pra isso. Tô me preparando pra chegar no mundo digital. Qual que é a preparação? Conhecimento eu tenho. Eu sei passar. Mas tentar passar de uma forma mais didática, de uma forma mais legal. Só isso. Cara, que legal. que fantástico ter você aqui, TK. Como chegamos aqui no finalzinho. Ainda bem que o TK tá... Ainda bem que o Instagram tá me tesourando, tá me derrubando com uma hora. Tá dando, tá dando. Se não, eu ficava segurando. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar uma roupa pra me passar o rebinhão, que eu não trouxe roupa. Você acredita? Uma roupa nova? Eu meio que tá bravo. Como é que você não trouxe? Eu não trouxe. Eu fui agora, eu tava na França e na Inglaterra, né? E, cara, eu consegui sair da França e da Inglaterra. Eu fiz, acho que... Eu faço uma média de 10 países por ano. Cara, e eu consigo passar às vezes por 8 países, 9. E, bicho, eu não consigo investir 5 minutos pra comprar. Não, eu também, eu também. Eu sou igual, eu sou igual. Eu sou focado em vender. Sou igual. Sou igualzinho. Aí só que eu falei, meu, como é que é ano novo? Vou passar de preto ano novo? Eu tenho que comprar roupa. Eu só trouxe roupa preta. Eu vou lá também, então. Não, nós não vamos chegar no final dessa live. Eu estou esperando ficar alegre. Cara, se a gente colocasse um microfone aí pra você falar pra 220 milhões de brasileiros, se eu tivesse 30 segundos a um minuto, o que você passaria de mensagem pra essa galera? Cara, eu ia falar o seguinte. Dá pra chegar. Eu sou a prova viva que eu saí do menos um. Eu era pobre. Tem muita história bonita na internet aí. Os caras feitas. A minha é real. A minha é real. Eu já mostrei a casa onde eu morei. Minha mãe tem a carteira trabalhadora dela de faxineiro. Então, assim, dá pra chegar e investe em conhecimento. Conhecimento, cara. Quem tem conhecimento tem tudo. É o básico. Conhecimento, cara. Investe em conhecimento. Vai na sala secreta do Paulo Machado. O TK vai ensinar como é que vai explodir na internet lá o Instagram dele. Vou seguir ele. Investe em conhecimento, cara. filtro que você assiste. Filtro que você assiste, cara. Às vezes a gente perde muito tempo pra assistir no besteira. Investe em conhecimento no que você tá assistindo, com quem você tá andando. É isso que eu tenho pra passar pra galera. Uau. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. É fantástico, cara. E eu sou o aluno número um dessa turma aí de como explodir na internet, tá? Bora. E agora 2024 vamos fazer mais coisas juntos, hein? Bora sim. Fizemos só um ano passado e ano 24 vamos marcar. É. Assim, nós temos um centro de eventos aqui com 3 mil pessoas que cabem 3 mil pessoas e cabem carro pra caramba, né? É. Cadê o nosso amigo de carro aqui? O céu é o limite. Vamos fazer alguma coisa. Bruno não tá assistindo a gente. aí já vamos ver que fazer uma coisa legal que vai ser bom pra todo mundo. Gente, bom pra caramba. Vamos tirar o print aí, gente? Pra vocês marcar em frente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Obrigado, Teca. Vou dar um alô final pra galera aqui. E tamo junto, irmão. Falou, Paulo. Abraço. Tchau, gente. Obrigado aí pelo tempo. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Senhores, então é o seguinte, ó. Estamos chegando no final pra você que quer participar da nossa sala secreta onde eu vou mostrar como que você faz um plano. Como que você fatura de 10 a 50 mil reais por mês vivendo o seu próprio negócio em 2024. Só você digitar sala. Digita sala aqui que eu vou te mostrar no próximo sábado das 9 às 12 horas. Você ligou no movimento? Digita sala aqui, vai. Digita sala que vai chegar o link pra você aí. pra você participar dessa sala secreta. Vou mostrar como é que eu saí de 1 milhão em dívidas, construí mais de 7 negócios multimilionários. Como é que eu aprendi a fazer conexões com milionários, com bilionários. E eu tenho certeza que isso vai mudar muito o jogo pra você. É um tempo novo, é uma história nova. Vamos pra cima, bora fazer acontecer. Ok? Vou encerrar como eu sempre encerro as minhas lives. Todos os dias live, 10 horas aqui, tá, gente? Todos os dias live, 10 horas. Sempre com o convidado pra gente poder aprender mais. Tamo junto, vamos pra cima. O Insta do TK é T-C-A-R. Segue o brabo lá. Ok? Vamos fazer uma oração pra agradecer? Eu sempre encerro aqui com uma oração agradecendo. Deus, muito obrigado por essas pessoas novas que passaram a nos seguir aqui. Muito obrigado pela contribuição do TK nessa live. Muito obrigado por mais um ano de vida. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. Muito obrigado por mais um dia especial, extraordinário. E você que tá me assistindo, pelo que você é grato. Quero que você aí na sua casa sinta-se ricamente abençoado, sinta-se altamente favorecido, sinta-se profundamente amado. Que a graça do Senhor Jesus invada a sua casa de uma maneira completamente especial. e que você entre no melhor ano da sua vida até então, num ano extraordinário, num ano poderoso. Declaro bênçãos sobre a sua vida, eu declaro bênçãos sobre a sua família, eu declaro curas sobre a sua vida, eu declaro novos filhos, eu declaro na sua vida a restauração do seu casamento, eu declaro que esse seja, que 2024 seja o ano mais poderoso da sua vida até então, até que chegue 2025, ele supere 2024. Tamo junto e vai que dar em nome de Jesus. Dá um alô aqui pra galera, Isabela, vem cá. Do outro lado, passa pelo outro lado. Minha filha vai dar o tchau pra vocês aqui, gente. Ó, digita a sala aí pra você receber a oferta de 997 por 47. É só a pasta de confirmação. Vem cá, dá um alô pra galera aqui. Dá um alô aqui. Alô, aí, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Eita, e vai que... Dá. E eu mereço isso, e... Muito mais. Hum, coisa fofa. Gente, feliz ano novo. Estabeleça pelo menos cinco grandes metas. Estabeleça pelo menos cinco grandes metas antes de virar o dia de hoje, tá? Libera perdão antes de virar o dia de hoje. Não vire o ano com mágoa no coração. Ei, liga pra alguém da sua família. Mande áudio desejando um extraordinário ano novo. você atrai aquilo que você envia. Escuta. Você atrai aquilo que você envia. Galera, energia, 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 energia que contagia. Vai, energia que contagia. Eu agora vou dar uma volta aqui, ó. Curti Ferrari, curti meus filhos, curti essas bênçãos que Deus tem entregado na minha vida esse ano. Meu Deus. Ó, tamo junto. Ei, libera perdão e sinta unção do poderoso Deus na sua vida. Do poderoso Deus na sua vida. Do poderoso Deus na sua vida. Vou encerrar com uma... Amor, tá com o celular aí? Tá com o celular aí? Ah, no meu direct, gente, eu vou colocar uma música bem legal. Eu não vou colocar aqui pro Instagram não atrapalhar. A live deve estar caindo aí agora porque só tá durando uma hora. Mas essa aqui, ó. É o que eu desejo pra você. É isso aqui, ó. Ó. O que eu desejo pra vocês é isso aqui. Gente, ó, já chegou pra você aí quem digitou sala o link de 997 pro 47, tá? Compre aí agora pra você garantir pra gente estar junto na próxima sala. Mas eu vou te mostrar o plano que você tá fazendo de 10 a 50 mil vivendo do seu negócio em 2024. Ó. Fala, Súlio 20. Olha isso aqui, ó. Vamos pedir de vocês com essa música, ó. vai ter online, vai ser online a sala, viu, gente? A sala vai ser online pra quem tá perguntando aí. Pode ditar a sala. Ela é online, você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Ontem tinha pessoas de todo lugar do mundo. Garanta aí agora. Tchau. Canta comigo aí. Canta comigo aí. Uhul. Você não vai virar o ano triste, você vai virar alegre, poderoso, cheio da graça. Declaro bênção sobre a sua vida, declaro um ano de poder, um ano onde você vai conhecer pessoas extraordinárias, pessoas que vão contribuir pro seu propósito. Você vai se encontrar na vida finalmente. Vamos pra cima, senhores. Vamos pra cima. Bora fazer acontecer. Bora. Bora fazer acontecer.